Olá pessoal, vou apresentar esse trabalho na SBEC Online, trabalho intitulado Importância Relativa da Cobertura Florestal e das Variáveis Locais para Morcegos Filostomídeos que ocorrem em manchas de floresta nas savanas do Amapá, nordeste da Amazônia Brasileira. Eu me chamo Ian Douglas Carvalho e esses são outros colaboradores desse estudo de diferentes instituições. Nós sabemos que variáveis locais, como por exemplo cobertura de docel, altura da vegetação e variáveis da paisagem, como a cobertura florestal, elas podem agir de forma diferente sobre diferentes componentes da biodiversidade, como a diversidade taxonômica, funcional e filogenética e composição de espécies, funções ou linhagens. Então, componentes locais da paisagem podem atuar de forma diferente sobre esses diferentes índices de diversidade. baseado nisso, nós consideramos separadamente a estação seco e chuvosa para explorar a importância relativa da cobertura florestal e de diferentes características ao nível de mancha florestal sobre a riqueza e diversidade taxonômica, funcional e filogenética dos morcegos. Nós realizamos esse estudo nas savanas do Amapá, no cerrado do Amapá, no norte da Amazônia Brasileira, então aqui o cerrado, na região sudeste do cerrado do Amapá, nós escolhemos aí 26 sítios amostrais onde nós fixamos transectos e esses transectos nós amostramos morcegos usando nove redes neblinas entre os anos de 2016 e 2020, nós realizamos duas noites da amostragem na estação seca e duas noites da amostragem na estação chuvosa, considerando um intervalo mínimo de 30 dias entre cada amostragem para tirar o viés de se amostrar morcegos por noites seguidas em um mesmo local. Além da captura de morcegos, aqui é uma imagem da gente montando a sede de neblina ao longo do transecto, nós também verificamos a densidade de árvores na área que nós estávamos lá mostrando os morcegos, verificamos também ao longo do transecto a cobertura florestal, a desordem da vegetação no sob-bosque, altura das árvores e para cobertura florestal, nós consideramos buffers de diferentes tamanhos, indo de 500 metros a 2.500 metros e quantificamos aí a proporção de floresta nesses buffers. Baseado nos morcegos capturados, nós quantificamos a diversidade funcional taxonômica e fluogenética, levando em consideração os few numbers, e usando essas variáveis locais da paisagem, nós analisamos os dados através de uma partição hierárquica da variância. Então aqui só um gráfico para mostrar os nossos resultados principais. No caso, nesse gráfico, a gente tem no eixo y a percentagem, a contribuição independente de cada uma das variáveis preditoras em relação às variáveis respostas, que são a diversidade taxonômica funcional e filogenética. E para todos esses três índices, esses três componentes da diversidade, nós consideramos os few numbers equivalentes à riqueza de espécie, que é essa primeira linha, em relação à diversidade de Shannon, que é a segunda linha, que leva em consideração, dá o mesmo peso para a espécie rara e espécie dominante, e a diversidade Simpson, que é o Q igual a 2, que dá maior peso para as espécies dominantes. E aqui no eixo x, nós temos as variáveis preditoras da paisagem em locais. Então, o principal resultado que nós encontramos, os principais resultados, foi que a cobertura florestal tem um efeito positivo, tanto na diversidade taxonômica funcional e filogenética, na estação chuvosa, que são essas colunas de coloração azul. Então, na estação chuvosa, quanto maior a quantidade de floresta, maior a proporção de floresta no buffer de 2,500, maiores serão esses índices de diversidade. E também o resultado principal, nós temos que a desordem da vegetação tem um efeito negativo, principalmente na diversidade taxonômica e na diversidade funcional. Então, quanto maior a desordem, menores são esses índices de diversidade. Por outro lado, na estação seca, que são essas colunas de coloração avermelhada, a altura das árvores tem um efeito positivo, principalmente na diversidade taxonômica, considerando os 3 e 1 numbers, e na diversidade funcional, considerando só, no caso, a diversidade de Simpson para a diversidade funcional. Baseado nesses resultados, nós chegamos às conclusões que a manutenção da Assembleia de Morcegos na mancha floresta depende tanto das características na mancha em si como da paisagem, porque parece que os morcegos, quando estão na estação chuvosa, eles tendem a usar a paisagem como um todo, e na estação seca eles tendem a se concentrar onde tem árvores de maior tamanho, maior porte, e isso pode ter a ver com a produtividade de alimento. Onde tem árvores de maior porte é onde eu tenho maior presença de água. Então, para a afetiva conservação das savanas amazônicas, é necessária a conservação da paisagem como um todo, considerando a matriz e a qualidade das manchas de floresta, no caso, essas manchas que têm árvores maiores. Esses aqui são os nossos financiadores, obrigado por estar assistindo esse vídeo, e qualquer dúvida pode mandar um e-mail que está lá no primeiro slide.